Don't stay awake for too long, don't go to bed I'll make a cup of coffee for your head I'll get you up and going out of bed I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away I've been thinking of my future cause I'll never see those days I don't know why this has happened, but I probably deserve it I tried to do my best, but you know that I'm not going to die the pain We're starting another video, greetings to everyone I don't know what time you're watching Cara, it's 8h42, it's today's day 4th of June We're already about 70 days, now we're in lockdown, total Entendeu? Lockdown total, não pode, tem polícias em todo lugar Blitz mesmo, pesada Mas eu não estou infringindo, eu estou indo na farmácia agora Estou com muita dor de cabeça E aproveitei e vou gravar Mas o lockdown é toque de recolher, né, pra quem não sabe Então não tem absolutamente ninguém trafegando na rua O decreto aqui no município é das 6h até as 5h da manhã Às 18h no caso, às 5h da manhã Cara, a situação está... Está muito complicada, está muito triste de ver Porto Seguro assim Não só Porto, mas com outras cidades Os municípios vizinhos e o restante do mundo, né Por causa dessa pandemia E hoje, cara, eu me deparei com algumas... Está trafegando, mas tem muitos moradores de rua Delivery vai ser permitido até 11h da noite Cara, me deparei com um tipo de situação hoje, cara Que foi um choque pra mim Eu vi um rapaz, tem um rapaz aqui, ele é nativo da cidade A gente conhece ele Se você der dinheiro pra ele, ele não aceita Ele não pega, ele não fala Pô, a farmácia aqui está fechada Uma outra O que acontece? Ele estava comendo do lixo, velho Marmita estragada Estragada Rapaz, difícil, quase não sai E aquilo ali partiu meu coração na hora Fiquei... Ô, fechado Ué E agora? Meu Deus do céu Olha que esquisito, velho Olha que esquisito Vamos passar ali na praça ACM, que é de frente à camisa dos vereadores Então, cara A relacionada do rapaz Partiu meu coração, cara E assim, a gente não pode Eu vou falar com ele Ele fica assustado Aí, não pode fazer nada Você não pode nem Ele não aceita nem a comida Se você der do lado dele Assim, já Encontrei ele na rua uma vez Quis ajudá-lo E ele não aceita E aquilo ali me partiu o coração Porque geralmente Quando Os comércios estão abertos Geralmente ele para na frente do restaurante Fica parado Ele não pede ninguém Mas fica parado Alguém chega lá e dá para ele Uma marmita Alguma coisa assim Algumas vezes ele aceita Algumas vezes não E, poxa Várias pessoas aqui Que trabalham na passarela Quem está ajudando Quem está ajudando Essas pessoas São esses grupos De 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 pessoas que fazem Para doar marmitex Doar café Eu vi muita gente Fazendo isso aqui Tem vários carros E eles estão recebendo Alimentação Olha como está isso A cidade Só Deus na causa Teve um rapaz Que Poxa Eu gravei o primeiro vídeo Quando iniciou a pandemia Mas são o tipo de vídeo Que eu não gosto de mostrar Não gosto de mostrar Ajudando ninguém Não preciso disso Eu não quero me promover Diante disso Diante dessa crise Então, assim Se for para ajudar Ajuda Oculto Não precisa mostrar Para ninguém E quando eu vi Um rapaz Me falando Que passou Sete dias Com fome Porra E várias E várias Outras Outras Situações Que aconteceram O pessoal fala E Muito triste Aqui tem muitos Moradores De rua Que ficam Aqui O pessoal passa Dando café Aqui Essa esquina Mesa Fica É muito triste Não tem farmácia Aberta Então vamos voltar Porque tem uma multa Cara Está estranho Muito estranho Muito estranho Isso Na orla Vários hotéis Com Com Tapume Na frente Das portas Estamos se aproximando E há três meses Três meses Caramba Caramba O restaurante Do meu pai Aqui Coitado Investiu Trabalhou O verão Todo Investiu Tempero Baiano Aqui E E Viu Essa situação Aí Quebrou Ele Literalmente Graças a Deus Deus está Abençoando Para Sumprir Todas as Necessidades Da nossa Família Eu não Deus está Sumprindo Todas as Necessidades Da nossa Família É Vamos embora Será que a gente Lá no Baiano Tem Alguma Farmácia Pois é Campinho Tem algum Tô Tô com muita Dor de cabeça De cabeça Tem nada Tudo Fechado Tudo Os Delivery Vão Ser Permitidos Até 11 Hora Da noite Não vou lá No campeão Vamos embora Deixa Meu Deus E eu Quando Quando tenho Enxaqueca É complicado Ai Dói o coração Dói o coração Ver a cidade Desse jeito Tomara Tomara que A guarnição Que está ali em cima Não me pare Vou ter que desligar A câmera Guardar no bolso Pessoal Tá aí Não tem Absolutamente Ninguém 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 Viu Um Pessoal Aqui Da Saúde Pessoal Valeu Vou finalizar o vídeo Por aqui Beleza Deixa o like Pra nós Tamo junto Pra nós Música